Uuuuuh 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 Heee heee A vida Primeira vida que eu vi Ser black Cantar alegre e unido Lutando O nosso som é uma luta É swing, sentimento, força bruta A voz Sai dentro de nós Uuuuuh A voz Sai dentro de nós Heee heee A vida Primeira vida que eu vivo Ser black Cantar alegre e unido Lutando O nosso som é uma luta É swing, sentimento, força bruta A voz Sai dentro de nós O mundo parou Parou pra escutar Pensando que a gente Não ia chegar A mais gente Vai cantar Simbora Chega junto Vai Heee 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 A vida Primeira vida que eu vivo Ser black Cantar alegre e unido Lutando O nosso som é uma luta É swing, sentimento, força bruta É swing, sentimento, força bruta A voz Sai dentro de nós A voz Sai dentro de nós Heee heee A voz Sai dentro de nós A voz Sai dentro de nós Sai dentro de nós O mundo parou O mundo parou Parou pra escutar Pensando que a gente Não ia chegar Mas a gente Vai cantar Simba Simba Obrigado.